Os mesa-tenistas desenvolvem as técnicas de olho nas competições. Parte do grupo inicia a carreira esportiva no processo de renovação da modalidade, coordenado pela Fundação Municipal de Desportos. A gente chama Escolinha da Renovação, que são crianças de 7 a 13 anos, onde a gente detecta essas crianças com o talento dos polos da iniciação esportiva e dos professores que juntamente eu estou acompanhando o trabalho. Os treinos começam a apresentar resultados. Vinícius tem 7 anos e já começou a participar de torneios. O estreante disputou as primeiras partidas no começo de agosto. Foi 3, eu acho. E como é que foi a emoção? Legal. Foi difícil? Um pouco. Os novos mesa-tenistas treinam ao lado da equipe principal, formada por seis integrantes. Lúcio participa dos Joguinhos Abertos. Ele começou no esporte em casa. Meu irmão já jogava antigamente, em casa a gente montava uma mesinha de madeira, bem engraçada, a gente ficava brincando em casa. Depois, pelo colégio, eu comecei a treinar pela Fundação. Nos treinos, os atletas mais experientes compartilham os conhecimentos com os novos praticantes do tênis de mesa. Tem que ter bastante agilidade, raciocínio, cada bola é mais rápida, prestar atenção também no saco, no giro. As etapas da Liga Leste de tênis de mesa marcaram o retorno da equipe de Blumenau às competições da modalidade. Esse ano faz três meses que nós voltamos com a equipe principal e estamos realizando todo esse trabalho. Competindo já? Competindo, sim. Nós fomos em duas competições somente esse ano, num período de um mês, que se chama Liga Leste. Na primeira competição, nós tivemos a nível de rendimento, eu acho, boas posições, que chegaram até oitavas de final. Já na segunda competição, a gente chegou a quartas e semifinal. Isso é muito importante que a gente veja a evolução do trabalho. O processo de renovação do tênis de mesa de Blumenau tem o apoio e a participação das famílias dos mesatenistas. Os pais até arriscam algumas partidas. Para mim, a opção de pingue-pongue é excelente. E também gosto, acompanho e jogo também. Nós participamos juntos, no caso, numa maneira de incentivo. Muitas vezes sem tempo, viajando, voltando, correndo. Mas a ideia é poder incentivar com que os filhos participem da melhor maneira possível aqui na fundação. Muitas vezes sem tempo, viajando, voltando.